Alexandre, está aí um exemplo de dinheiro público, dinheiro do imposto pago pelos contribuintes mal usado, mal aplicado, desperdício. Sobretudo, mal explicado. E mal explicado, Alexandre. Fica difícil de a gente entender, né? Com tanta locadora conhecida, o presidente do Legislativo de Brasília vai escolher logo uma que funciona na casa do dono e ainda não está no endereço da nota fiscal. E o deputado que mais gasta com carro, que foi o presidente anterior do Legislativo, alega que é para os assessores darem atendimento. Como assim atendimento? Quem faz atendimento é o Poder Executivo, a Secretaria de Ação Social ou algo semelhante. O Legislativo fiscaliza o Executivo e faz as leis. Quando Brasília foi fundada há mais de 50 anos, não havia Legislativo. Ao se transferir para Brasília, Juscelino Kubitschek disse que estava se livrando da gaiola de ouro, como chamavam a Câmara de Vereadores do Distrito Federal da época. A Constituição de 88 instituiu autonomia política para o Distrito Federal e criou o Legislativo Local, agora num rico palácio que vocês estão vendo aí. E que desde então, desde que existe, vem produzindo com grande frequência notícias como essa dos carros. Lembram-se do presidente do Legislativo que escondeu nas meias parte do dinheiro recebido no mensalão do DEM? Pois agora, cada um dos 24 deputados roda, por conta dos contribuintes de todo o Brasil, a média de 7 mil quilômetros por mês. O equivalente a percorrer a cada mês, de um extremo a outro do quadrilátero do Distrito Federal, o seu sentido mais distante, a cada mês, 70 vezes. Cristina. Alexandre, tem que aprofundar a fiscalização, né Alexandre? Obrigada.